A polícia tem trabalhado em todo o estado de Minas Gerais, está dando uma baixa na criminalidade. Olha essa aqui, um empresário do ramo alimentício foi preso em Poços de Caldas, suspeito de tráfico. Para a polícia, Leonardo Henrique de Souza, de 26 anos, é quem comanda a venda de drogas na cidade. Na casa dele e de um comparsa, os investigadores aprenderam cocaína, cocaína, rachixe, uma grande quantidade, dinheiro, comprimidos de LSD, pés de maconha, que eram cultivados numa estufa, o povo maconheiro. Aí, turma! Durante a operação, durante a operação, sete pessoas foram detidas. Nossa repórter Juliana Coleta vai trazer os detalhes desse caso pra gente, balançando Poços de Caldas. Balança aí. Na sociedade, ele é conhecido como um empresário bem-sucedido. Mas, para a polícia, Léo, como é chamado, é mesmo um traficante. Leonardo Henrique de Souza, de 26 anos, foi preso em uma operação da polícia civil. Segundo o delegado, ele é chefe de um dos pontos de tráfico de drogas em Poços de Caldas. As investigações começaram há cerca de dois meses, depois que o nome do empresário apareceu em várias denúncias. Foram realizadas campanas e foi observado que Leonardo se valia do auxílio de um indivíduo morador de uma determinada casa no bairro Cautrin Clube. E foi verificado também que o Leonardo tinha livre acesso a essa residência, inclusive com a chave do imóvel. Assim que os policiais descobriram como os traficantes agiam, eles começaram a monitorar os passos deles. Foram vários dias de campana. Durante todo esse tempo, os policiais relacionaram novos suspeitos, que poderiam fazer parte do tráfico de drogas. Quando todos já estavam identificados, os policiais agiram. A primeira abordagem aconteceu exatamente nesta esquina, bem em frente ao batalhão do corpo de bombeiros. Por incrível que pareça, era nessa área, denominada como área militar, que os traficantes se encontravam quase todos os dias. Assim que Leonardo parou o carro e Alan, que seria o integrante da quadrilha, entrou no veículo, os policiais fizeram a abordagem. Já naquele instante foi realizada a apreensão de determinada quantia de dinheiro e também aproximadamente 40 gramas de rachixe no interior do automóvel. Logo em seguida, os policiais foram para esta casa, onde Alan mora. O local seria usado para guardar toda a droga. Localizamos duas caixas de sapato que continham todo esse material que foi arrecadado, que perfaz aproximadamente 2 kg de cocaína, 150 gramas de rachixe, 150 gramas de maconha, além de alguns pés dessa planta de cannabis sativa, que foram localizados na varanda do quarto de Alan e também em uma estufa artesanal que eles fizeram em um dos quartos da residência. Lá, além das drogas, os policiais também encontraram outro integrante da quadrilha e alguns usuários. Logo no ingresso do imóvel, foram abordados três indivíduos que estavam no pavimento superior da casa, os quais estavam fazendo uso de um cigarro de maconha com rachixe. Na casa do empresário, mais drogas foram encontradas. O escritório dele, que fica em um dos prédios mais conhecidos da cidade, e a hamburgueria em que Leonardo era sócio até a semana passada, também foram vistoriados. Ao todo, oito pessoas foram levadas para a delegacia. Três foram presas em flagrante. Além de Leonardo, o estudante Murilo Masili de Paula, de 24 anos, e Alan Roberto Rodrigo Fernandes, de 29, que trabalhava como operário em uma fábrica de laticínios. O Leonardo seria o dono de todo o entorpecente, sendo que ele arcaria com as despesas do Alan aqui em Poços de Caldas. E, eventualmente, quando o Alan realizava a entrega direta ao adquirente do entorpecente, o Leonardo lhe repassaria a importância de em torno de R$ 20,00 por cada entrega. O Murilo, por seu turno, ele era morador dessa casa onde foram encontradas as drogas, só que, num primeiro momento, o Murilo não era alvo da nossa investigação. Ele acabou sendo preso em flagrante, especificamente em decorrência dos 60 comprimidos de êxtase que foram arrecadados em seus pertences. Os traficantes atendiam, segundo a polícia, usuários de classe média alta. A quantidade das porções vendidas por eles também era diferenciada. De acordo com o delegado, eles vendiam as drogas para festas. Durante as buscas, foram apreendidos mais de 2 kg de cocaína, 150 gramas de rachixe, 60 comprimidos de êxtase, 21 micropontos de LSD e 150 gramas de maconha prensada, além de pouco mais de R$ 5 mil em dinheiro. Segundo o delegado, na casa, os traficantes mantinham uma estufa, onde cultivavam uma espécie mais pura da droga. Eles adquiriam as sementes pela internet, e ao receberem as sementes, eles acabavam plantando nesses vasos e dando início à fase de germinação nessas estufas, até atingirem determinada altura para poder fazer a colheita da folha da maconha. As investigações vão continuar, até porque na casa de Leonardo, os policiais apreenderam, além da contabilidade da droga, atestados médicos assinados e carimbados, mas sem prescrições. Estamos investigando essa situação para ver se se tratam de atestados falsos, mas provavelmente eles poderiam estar eventualmente vendendo ou até mesmo utilizando esses atestados em um ambiente de trabalho. Os três vão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas. O delegado não descarta a participação de outros criminosos no que até agora é chamado de tráfico de luxo de Poços de Caldas. Tudo indica que não se tratavam apenas de, digamos assim, uma biqueira. Eles atendiam os usuários diferenciados, inclusive economicamente, aqui em Poços de Caldas, e diligências vão prosseguir para a gente poder tentar dar sequência a esse trabalho, inclusive com a identificação dos possíveis fornecedores das drogas para esse pessoal.